e da minha senhora é trazendo para vocês mais um vídeo localização dos baús de Honkai Star Rail eu falei muito rápido trazendo para vocês mais um videozinho de localização dos baús de Honkai Star Rail e dessa vez estamos aqui na zona de abastecimento na estação espacial Hertha já deixa o like compartilhar um vídeo me sigam na plataforma roxa ou Pompom não vai te dar o pouquinho mas se você não viu meus vídeos de Honkai Park de third você vai perder os 50 50 para bailar ou poder parte sem mais a me diga delongas Bora pro vídeo primeiro de tudo ignorem a área de cima não tem nenhum baú aqui caso vocês queiram vir aqui para uma cidade de quest escondida podem vir nesse pontinho aqui no meio que é possível habilitar uma cidade de quest escondida que demora um tempinho para dar continuidade e por hora nós vamos ir para esse controlador ao lado da Âncora e nós vamos ir aqui para baixo onde nós vamos encontrar essa criança Adler e esse painel ficando no painel e olhando para um pouquinho para a direita a gente encontra o nosso primeiro baú da área lembrando também que esse Adler e esse console tem quest e voltando para essa Âncora nós vamos em direção ao centro então nós chegaremos no salão principal aqui da zona de abastecimento só de olhar para para a esquerda nós já pegamos o nosso segundo tesouro só que em vez de descer por aqui a gente vai descer pelo outro lado nós vamos diretamente para aquela porta ali embaixo e nós vamos então um um pouquinho além dela vendo o cálice 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 você me deixa louco e pegar o nosso próximo tesouro nós vamos passar pela porta por trás desse cálice chegando a esta área que teve uma sai de questinha com um velho depois de passar por aqui para quem acompanhou os vídeos deve já ter visto o a corte sendo feita vocês vão poder pegar esse tesouro precioso ao sair daquele salão nós vamos subir de volta e iremos pelo outro caminho nosso próximo ponto é nesta âncora onde vocês vão conseguir localizar mais um inimigo a bem atrás de vocês e após pulverizar o boss a gente pode pegar um baú precioso que não conta para contagem de baús do local no entanto assim como outro baú que a gente pegou anteriormente o baú que tá aqui ao lado bem pertinho daquele boss nesse corredorzinho um pequeno este sim conta 47 e aqui no corredor seguinte nós temos o nosso próximo baú o cofrinho e como de praxe esses cofres dimensionais contam como baús neste mesmo local depois do cofrinho tem algumas quest que são divididos em alguns dias eles permitem vocês a pegarem um total de quatro baús porque são divididos em quatro dias diferentes então basta fazer a quest daqui para quem estiver acompanhando o canal aí já deve estar vendo a quest com todos os baús todos esses três baús não contam para a quantidade de baús e ao sair desse corredor onde tava o cofrinho nós vamos para este corredorzinho chegando a uma área segura logo à frente é nessa área segura que a gente vai encontrar nosso próximo baú o próximo baú tá bem atrás desse counter então a gente pega ele e a a gente passa já pela próxima porta e dessa próxima porta a gente simplesmente desce essa esteira e a gente vai chegar diretamente até o próximo baú e que também é o último baú que a gente pega nessa região e é isso pelo vídeo de hoje agradeço por ter assistido a este videozinho junto da herda e e claro que os johongka impactor também né você se assiste né 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 e a gente vê no próximo vídeo barra live hai arigatou gozaimashita jareでした barra live hai arigatou gozaimashita jareでした